Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa daqui a pouco no Palácio do Planalto a cerimônia de sanção da lei de modernização trabalhista. Nós vamos então até lá saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenup. Olá, Mara, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, como a gente pode ver, a movimentação de convidados por aqui já é grande, porque daqui a pouco o presidente Michel Temer vai sancionar em cerimônia aqui no Palácio do Planalto a lei de modernização trabalhista. Uma lei que tem como um dos principais pontos do texto os acordos coletivos de trabalho. Hoje pela manhã o presidente Michel Temer falou sobre a sanção dessa lei. Vamos ver. Quem deitar os olhos sobre a reforma trabalhista e especialmente compatibilizá-la com a Constituição Federal vai indicar que nós estamos fazendo uma coisa para combater o desemprego. Nós flexibilizamos a relação trabalhista, exato e precisamente, para combater o desemprego. Mas eu volto a dizer, as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo. A luta é política. Então, como a luta é política, querem destruir, dizendo aos trabalhadores do Brasil que, na verdade, vão perder direitos, etc., quando vão ganhar direitos, porque vão ganhar postos de trabalho. E vocês verão que, mais adiante, nós poderemos dizer, até o Ricardo disse, o que esse governo quer não é praticar gestos populistas. Aquele que você pratica um ato hoje, aplaudido hoje, para causar prejuízo amanhã. Nós pleitemos é reconhecimento. E o reconhecimento vem logo depois. Na lei, vão ser mantidos os direitos adquiridos, como seguro-desemprego, salário mínimo, décimo terceiro salário, férias. E lembrando que a aprovação dessa proposta pelo plenário do Senado foi na última terça-feira. Veja como foi a aprovação na reportagem de Paulo La Sálvia. Muita discussão. Sessão suspensa. A oposição bem que tentou obstruir a votação. Mas a base aliada do governo no Senado conseguiu a vitória. O projeto que modifica a legislação trabalhista foi aprovado no plenário por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. O projeto estabelece os pontos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que podem ser flexibilizados a partir de acordos entre patrões e empregados. Com as mudanças, esses acordos passam a ter força de lei e não podem ser derrubados na justiça, caso alguma parte se sinta prejudicada. Pelo projeto, a jornada de trabalho poderá ser estendida para até 12 horas por dia, com limite de 48 horas por semana e 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho que não é contínuo vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. E o trabalho em casa passa a ser regulamentado. Nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a nossa realidade e nosso mercado de trabalho. Esta reformulação, elas flexibilizam as leis trabalhistas e mantêm ao mesmo tempo a proteção. Isso é muito importante para que a gente possa combater o que nós chamamos da informalidade no mercado de trabalho. E mesmo com as alterações na legislação, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade e paternidade e direito de greve. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso e disse que o país vai gerar empregos com as mudanças na legislação trabalhista. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. A nova legislação, como saberão ou lerem, criará novas relações trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. E hoje, no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública. Em um ano, a economia foi de R$ 3,5 bilhões no setor. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. Aí está o recurso até hoje, R$ 3,5 bilhões. 6 mil e nove serviços de saúde foram contemplados, UPAs, ambulâncias, tudo, todas as portarias de média e alta complexidade que estavam tramitadas em dezembro do ano passado nós publicamos, e todas as portarias de atenção básica nós publicamos hoje no Diário Oficial com R$ 800 milhões de investimentos. É uma gestão eficiente do dinheiro público, como o nosso governo tem praticado. Significa mais recursos para a área social, significa um Estado voltado de verdade para a promoção do bem-estar do cidadão. Os senhores viram mais de R$ 1,7 bilhão de reais graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas e nosso firme compromisso, enfim, com a seriedade no trato da coisa pública. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. A Receita Federal automatizou o processo que concede isenção de impostos para taxistas, como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O sistema está disponível no site da Receita Federal, podendo ser acessado, inclusive, por dispositivos móveis, como celulares e tablets. Com o novo procedimento, serão aproximadamente 50 mil pedidos de isenção anuais, que deixarão de ser apresentados nas unidades de atendimento da Receita Federal. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de sanção da Lei de Modernização Trabalhista. Lembrando que você pode rever todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue ligado aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho